Segurança reforçada na Arábia Saudita, numa altura em que milhões de peregrinos muçulmanos celebram a festa do sacrifício. O reito da lapidação do diabo que decorre em Minas, nos arredores de Meca, e se prolonga até quarta-feira, um dos pontos altos das celebrações, mas também um dos mais sensíveis. Na Mória está ainda bem presente a de Bandada, que em setembro de 2015 provocou a morte a mais de 2 mil participantes. Este ano o ambiente foi tranquilo. Os agentes de segurança controlaram as entradas e as saídas e não permitiram que as pessoas dormissem na rua. Foi tudo muito bem organizado, mesmo em termos de segurança. Não tive medo das debandadas ou de morrer. Temos fé, independentemente do que possa acontecer. Viver ou morrer não depende de nós, não depende da nossa vontade. No ano passado, mais de 400 iranianos morreram em Meca. Este ano e pela primeira vez em cerca de três décadas, dezenas de milhares de iranianos foram impedidos de participar na peregrinação anual. Tchau, tchau. Tchau, tchau.